Olha lá, BBC News, e aí? Pode crer? Olha lá, transmitindo, de dentro do Brasilian Gourmet. Porra, que privilégio, hein? Olha só. Hã? Galera aí, prestigiando, Brasilian Gourmet. Que beleza. Ok, aí. Microfoninha ali. Oi. Aí, Alineations. Dá um alô aí pra galera. Você tá no ar. Pega a notalona, não. Ok. Bem-vindos. Olha aí, galera. Todo mundo aí. Isso aí. É isso aí, galera. Ok. Ok. A brasileira é a brasileira. ele não pode aqui é os bastidores mas aqui eles têm seu nome e pode-se e pode-se mas é isso que você vê Ronaldinho, Gaúcho Nelson, Fernando Cair eu escrevo em cima eu vou mostrar tudo para a galera aí e aí é o nome da gente 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 Aí, galera, só para vocês verem um pouquinho, ok? Vamos ficar por aqui, então. Já eu volto aí, tá vendo? Um abraço.